Sou atendente de farmácia. Eu posso fazer o curso Farmácia Essencial? Será que ele vai me ajudar? Bom, essa dúvida eu vou deixar a minha aluna Gabriela responder. Sou Gabriela, atendente de farmácia aqui em Tubarão, Santa Catarina, e conheci o curso Farmácia Essencial através das divulgações do Facebook. Em um primeiro momento, achei que o curso era apenas para farmacêuticos, e buscando mais informações, percebi que também estava direcionada a nossa atendente de farmácia. Foi então que, sem dúvidas, me inscrevi no curso. Estou fazendo. O curso é ótimo, te dá várias dicas. A Daiane utiliza um material de uma explicação de forma bem clara, simples, objetiva, e tudo utilizado no dia a dia da farmácia. Daiane, muito obrigada. a sucesso em sua carreira, e que você possa continuar com esse seu trabalho de ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigada. Gente, o curso Farmácia Essencial, ele serve para todos, né? Que pretendem ou que querem trabalhar numa drogaria, numa farmácia. Então, se você quer saber mais como é que funciona o curso, ou garantir a sua vaga, é só você clicar no link que está aparecendo aqui nos comentários desse vídeo. Estou te esperando do lado de cá. Estou te esperando do lado de chocolate, ó happening. Estou teendo. Estou te esperando anche Basic BVP demart Attention. Estou teando.